Uma pesquisa desenvolvida pelo doutorando Fabian Beltrão, aluno do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Nutrição da UFPB, demonstrou significativa variação nos níveis de hormônios produzidos pela glândula tireoide em pacientes graves com Covid-19 durante internação hospitalar. O resultado do estudo aponta que os hormônios tireoideanos podem ser usados como poderosos biomarcadores para mortalidade por Covid-19. No primeiro Covid, quando surgiu a primeira pandemia de Covid, isso lá em 2002, os pacientes apresentavam disfunção de tireoide. Quem teve a doença apresentava disfunção de tireoide. Aí eu pensei na mesma ideia de fazer com esses pacientes agora, a nova pandemia de Covid que surgiu no ano passado. Aí pronto, a gente iniciou o trabalho. E o mais interessante é que realmente mostrou que existe uma patologia muito forte associada do Covid com a tireoide. A gente passamos quase quatro meses dentro do hospital em todos os dias, porque foi um estudo prospectivo. Esse estudo começa e finaliza. E a gente analisou mais de 270 pacientes. Então, a gente publicou agora recentemente um artigo na principal revista sobre o assunto, a Tireoide, que é da Sociedade Americana de Tireoide. E esse estudo, ele foi o estudo com a quantidade de pacientes maior do mundo. Foram 245 pacientes, estudo prospectivo. E o mais interessante dele é que a gente encontrou que um terço, quase um terço dos pacientes, mais ou menos 28% dos pacientes, apresentavam uma tireoidite, que é uma inflamação da tireoide que libera uma quantidade muito grande de hormônio tireoide na corrente sanguínea. E, além disso, esse paciente também tiver síndrome do tireoide doente, que é uma doença que é muito frequente na UTI. Vamos dizer que 60% dos pacientes que estão na UTI desenvolvem essa doença e desenvolvem principalmente pacientes graves. E encontramos mais ou menos entre 13% de pacientes que tiveram essa doença. Então, nessa amostra de 245 pacientes, quase 42% apresentou disfunção tireoideana. Fábio acompanhou pacientes internados por Covid-19 no Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, realizando baterias de exames laboratoriais ainda no ingresso do paciente em ambiente hospitalar, de modo a acompanhar a função tireoideana de cada indivíduo. A gente fazia a coleta completa desses exames, avaliava vários fatores prognósticos e acompanhou esse paciente até a alta dele, ou a alta ou, infelizmente, ao óbito. E os hormônios que a gente dosou na entrada, eles se viram como prognósticos. Então, a gente criou um produto chamado, pegar o T3 livre, que é um hormônio da tireoide, multiplicado pelo T3 reverso. Então, esse produto, quando ele dava baixo, a gente criou um ponto de corte, aumentava a mortalidade intrahospitalar em mais de oito vezes. Então, era impressionante. Nenhum outro marcador foi tão importante como esse. Nessa nossa casuística de paciência, a gente analisou interleucina 6, ferritina, dedímero, ou seja, todos os marcadores que a gente usa hoje em dia pra ver a gravidade da doença por Covid dentro do hospital, o nosso marcador foi mais importante do que eles, que foi pegar o T3 livre, muito do capítulo T3 reverso, e quando a gente vê esse valor abaixo de um ponto de corte, essa mortalidade chegava a ser quase que oito vezes mais do que aqueles pacientes que não tinham essa alteração. Então, isso aí foi uma publicação muito importante, né, que a gente vai usar isso aí no futuro pra analisar quais são os pacientes que têm fator de risco pra ir a óbito, quando interna, pro Covid, né. Então, talvez um paciente desse que tem essa alteração, a gente tem que gastar mais energia com ele, ficar observando mais, né, porque ele vai ter mais chance de ir a óbito, de ter mais complicações durante o internamento. Então, foi bem interessante.